O quadro da Nau dos Loucos, que simboliza a busca da razão, da purificação pela água. Ou seja, isso aqui é o Congresso Nacional, gente. Vocês têm noção disso? É próprio Congresso Nacional. Então, quiçá, daqui a 500 anos, nós estejamos um pouco mais avançados. Olha só. Com o fim da lepra, os leprosários ficarão estigmatizados eternamente como um local de exclusão. Os acometidos de lepra, doenças fenéreas e loucura deveriam rapidamente ser banidos do convívio social e retirados da visibilidade das pessoas. Então, essa ideia de exclusão social sempre existiu. Na Idade Média, nós temos que o problema era moral, religioso, o mal moral. A loucura é uma crise contra a moral social. Tem um diabo dentro das carnes, dentro dos couros. É preciso ter um tratamento moral. Bota para ajoelhar no milho. Ajoelhar no milho é uma tradição moral da situação. Pelo sofrimento, pela penitência, você tem uma elevação do espírito para chegar mais próximo de Deus. E mais próximo de Deus, você consegue alcançar a sua razão. Depois de um tempo, vem Descartes dizendo o seguinte, não precisa chegar mais perto de Deus. Eu consigo uma solução mais barata para você. É só você raciocinar bem, ter lucidez, como se fosse fácil para todo mundo. E aí, você consegue resgatar o seu autocontrole. Porque quando você perde o seu controle, você pode ficar louco. E quando você fica louco, tem um episódio de loucura, você pode se tornar perigoso. Então, o raciocínio da religião baseado na razão, na religião baseando a razão, para o autocontrole, vai ser o mesmo que vai acontecer depois da Idade Média, onde nós vamos tirar a religião e colocar lá a ideia de ciência. Combinado? Seguindo aqui com a nossa apresentação. O louco ainda pode ser ouvido, ainda pode trazer revelações. Você tem a ideia, por exemplo, romantizado Don Quixote, uma pessoa que consegue ver os problemas da alma e tal. Pessoa com problemas mentais. Ah, professor, mas isso não existe mais hoje em dia. Você assistiu Brigitte Jones e achou lindo aquele filme. E a mulher cheia de problema ali. E aí você, nossa, que tocou a alma da pessoa. A gente valoriza isso, cara. Na moral, a gente valoriza isso. Temos, na Idade Média, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, que vão ter opiniões com relação à loucura divina. Eu vou passar adiante isso daqui. Vocês já estudaram bastante isso comigo. E, claro, se o mal era moral e religioso, nós estamos empoderando quem? Haha, a igreja. E aí nós temos o fundamento da Santa Inquisição. Em nome de Deus, em nome da moral, em nome da sociedade, dos bons costumes, eu voto pelo impeachment. Eita, peraí, já confundi os discursos aqui. Mas, toda vez que alguém fala em nome dos outros, para isso, dá ruim. Vocês estão percebendo? Não tem exceção, gente. Toda vez, dá nisso. Temos a Idade Moderna. Idade Moderna. Mas, Foucault não vai chamar de Idade Moderna. Mas, eu vou chamar de Idade Moderna. Por quê? Porque é o correto pelos historiadores. Essa Idade Moderna vai ser do século XV, XIV, finalzinho do século XIV, até o século XVI. XIV até o século XVI. Professor, eu não sei ler algarismos romanos. Diminui um. Ok? Então, está lá. Século, nós estamos em qual século? XXI. Então, nós estamos em 2000. Ano 2000. Perfeito? Século XIX é 1800. Século XVII, 1600. Diminui um. Professor, mas eu diminuo um de qual? Do algarismo ou do número? Do número do século. Número do século. Diminui do romano, um, que aí você chega no número. Certo? Vamos lá. Temos, então, a época do Iluminismo e Renascimento, onde se acreditava que, através desse estudo sistematizado da condição humana, fosse possível alcançar uma plenitude, uma lucidez maior. Então, nessa época de Iluminismo e Renascimento, acreditávamos, através das experiências dos enciclopedistas, através das experiências dos grandes narradores da época, das grandes pessoas que construíram excelentes obras nos campos da... no início das grandes obras no campo da medicina, da saúde, da sociologia, da antropologia. Nós achávamos que nós alcançaríamos a plenitude humana. Não rolou, não deu certo. E aí, na Idade Moderna, no Iluminismo e no Renascimento, nós vamos ter algumas pessoas muito importantes. Destacarei três, em especial Pinel, que vai fazer a síntese entre organicistas e metafísicos. Organicistas defendendo que a loucura é uma constituição orgânica, enquanto que os metafísicos vão falar que é de uma constituição do pensamento. Alienados se encontram enxertados de forma composta e essencial à lesão e à tendência ao mal, à loucura associada à tendência ao mal. Pinel vai falar de um déficit moral intrínseco. Os loucos não são responsáveis, não são delinquentes e, sim, doentes. Ele inaugurou a ideia de uma loucura perigosa por si. A doença desculpa o crime e começa-se a falar em atos sem culpa. Pinel tem muita coisa legal, mas tem muita coisa errada. Ele teria um cancelamento muito grande hoje, ele perderia todos os seguidores do Instagram. De fato, porque tem algumas coisas que ele falava que não faziam muito sentido, mas ele trouxe uma revolução muito grande, perfeito? Não seria admitido hoje em dia, mas trouxe uma revolução muito grande. Na idade moderna, então, na hora da prova, aparecer a idade moderna, iluminismo e renascimento, você vai tratar como sinônimo. Nós temos a ênfase no tratamento moral. É importante botar o sujeito para trabalhar, por exemplo. No campo do direito, a demência anula o crime.